Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Acelera Export. Hoje é o quarto vídeo da entrevista que fizemos com o professor Nicola Minervini, professor italiano que é o autor do livro O Exportador. No vídeo de hoje ele vai nos falar qual é o perfil ideal para um executivo do comércio internacional. Esse profissional que um dia pode ser você, acredite? Então assista esse vídeo com muita atenção e se você ainda não está inscrito nesse canal, é a sua primeira vez aqui, aproveite agora, se inscreva, é muito simples, clique no sininho e toda terça e quinta você vai receber um vídeo de altíssima qualidade para ajudar você a prosperar no comércio internacional. Acompanhe esse vídeo até o final. E qual o perfil ideal do executivo para gerir, para liderar um projeto de internacionalização? Bom, o perfil ideal, ideal, isso não tem nenhuma escola que forma esse perfil, é a escola da vida que forma isso. Tem que ter uma cultura universal, universal porque você vai negociar com chinês, com italiano, com alemão, com argentino, quer dizer, tem que ter uma visão de mundo, tem que pensar mundo. Intercultural, né? Exatamente. Tem que ter uma visão estratégica do negócio. Se eu estou vendendo caneta, pode ser que chegue no mercado, mas a pessoa não está querendo caneta, está querendo lápis, está querendo borracha, ou está querendo que eu compre dele componentes para caneta. Então tem que ter uma visão a 360 grados. flexibilidade, capacidade de negociação, porque você está negociando todo dia com os clientes, com o staff que está na tua empresa, com o teu chefe. Então necessariamente você tem que ter muito tacto, tem que trabalhar muito de diplomacia. Conhecimento da tecnologia de informação, obviamente isso para o brasileiro é fácil, porque vocês estão bastante adiantados nisso. visão integrada da empresa, ter uma boa base de finanças contratualísticas, porque se você está vendendo chocolate ou caneta, talvez não vai precisar, mas se você está vendendo instalações, está vendendo projetos de milhões de dólares, você tem que saber a finança. Você talvez tenha que buscar financiamento até para fazer a oferta, para participar de licitações internacionais. A lógica financeira do negócio é fundamental para o sucesso. Ser curioso, capacidade de liderança, porque você tem que liderar uma equipe, tem que se equilibrar dentro da empresa, aqui abre e fecha o parêntese, é mais difícil vender a ideia de exportação na empresa do que vender o produto lá fora. Você tem que falar a língua e a mentalidade do teu cliente. A língua e a mentalidade. Quanto mais eu me aproximo na tua forma de pensar e de falar, eu estou te ganhando um pouquinho. Claro. Você, a paridade de condições, entre alguém que chega aqui e fala inglês, com uma cultura diferente, etc., e alguém que está falando o teu idioma, de língua e a tua forma de pensar, a paridade de condições, você vai ter mais tendência a fazer negócio comigo. Cria confiança. Porque no fim, é uma coisa que eu falo, que a primeira venda não é o produto nem o serviço, a primeira venda é a confiança. Exatamente. Então você conquista a confiança da outra parte dessa forma. Particularmente, esse assunto da confiança, particularmente na China, Japão, alguns países árabes, será no primeiro encontro que você vai falar do teu produto, do teu serviço. Ele vai querer saber de você um pouco de tudo, a tua origem, o que você faz na vida, etc., e você tem que conquistar a confiança. Uma vez que ele confia em você, aí vai falar, bom, agora vamos falar de negócio. Vice-versa, por exemplo, nos países anglo-saxões, ele vai prático, concreto, objetivo, direto. Mas, devido a que você talvez vai exportar uma vez para o Paquistão, outra vez para o Canadá, então você tem que ter uma visão bastante geral a nível de cultura. Bom, pessoal, então terminamos assim o quarto vídeo da série de entrevistas com o professor Nicola Minervini. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like agora. e também visite o nosso site, o acelerexport.com. Lá você tem diversos cursos EAD para você fazer no conforto da sua casa, no seu trabalho, enfim, com muita comodidade para você adquirir conhecimento e prosperar no comércio internacional. Na próxima semana, nós vamos falar sobre o livro do professor Nicola Minervini, O Exportador. Ele vai falar detalhes de como esse livro pode ajudar você no comércio internacional. Então, nos vemos no próximo vídeo. Sucesso a todos!